Música Olá, TV Uniguaçu! Eu sou a professora Janaína Turmina, coordenadora do curso de Biomedicina. Estamos aqui hoje no Laboratório de Fermentações da Uniguaçu, realizando um curso de produção de cerveja. Para isso a gente conta com a ilustre presença do mestre cervejeiro Pedro Reis, responsável técnico da cervejaria Insana de Palmas. Pedro, fala pra gente um pouquinho sobre o estilo da cerveja que nós estamos produzindo aqui hoje. Certo, primeiro agradecer vocês pelo convite, fiquei bem interessado, gosto de difundir muito essa ideia da teoria e a ideologia da cerveja artesanal. O que a gente está produzindo hoje é uma Irish Red Ale, é uma cerveja de estilo inglês, proveniente da Irlanda, para ser mais preciso. Ela é uma cerveja que historicamente era produzida com maltes de whisky, então ela é uma cerveja com uma coloração avermelhada, como o próprio nome já diz, né, Red Ale. Ela tem um perfil seco de boca, uma cerveja fácil de beber, a gente espera chegar aí em torno de 4,8%, 4,5% de álcool. Uma cerveja refrescante, com uma tonalidade mais impositiva e sabores bem diferenciados. É uma cerveja que vai valer a pena provar, com certeza. Obrigada Pedro, agradeço a disponibilidade. O curso está sendo extremamente proveitoso, porque nós conseguimos acoplar a teoria com a prática. Obrigada Pedro, agradeço a você.